Olá a todos, eu hoje gostaria de vos falar de processos de aquisição de nacionalidade portuguesa para adotados. Eu gravei um vídeo com o Estevão Pelo Mundo, do canal Estevão Pelo Mundo, e essa foi uma questão colocada e é de facto uma questão com muita pertinência, porque muitas pessoas ficam com dúvidas se, sendo adotadas, podem ou não ser cidadãos portugueses. Muitas dessas pessoas até contactam o consulado português e são-lhes criadas várias dificuldades. O processo é exatamente igual a um processo de qualquer outro cidadão que seja filho de português, não é exatamente igual. Mas se me perguntarem se é possível, eu respondo sim, é possível. Agora, sendo possível, o que é que temos que fazer? Podemos requerer diretamente nacionalidade portuguesa sem mais? Não, não podemos. O que é que temos então que fazer antes disso? A adoção que ocorreu no Brasil tem que ser revista e confirmada num tribunal da relação em Portugal. A ação de revisão e confirmação no Brasil designa-se de ação de homologação e, portanto, essa adoção no Brasil terá que produzir efeitos em Portugal através de uma ação de revisão e confirmação de sentença estrangeira. Apenas depois disso, o cidadão, filho de cidadão português, portanto, o interessado na nacionalidade portuguesa, apenas depois disso é que ele pode requerer nacionalidade portuguesa em Portugal. Posso dizer-vos que é um processo ligeiramente mais difícil, sim, mas em todos os casos obtivemos sucesso. Não houve nenhum caso de filho de cidadão português, portanto, cidadão adotado, que tenha visto a sua nacionalidade portuguesa recusada. Portanto, sim, vale a pena dar a entrada do vosso processo fazendo, obviamente, estes dois passos. Primeiro, a revisão e confirmação, portanto, a homologação da adoção em Portugal e depois o processo de nacionalidade. E aí